Apenas dois dias de ter feito uma cirurgia no ombro, Carminha está lá, firme e forte na fila da vacina da gripe. É uma necessidade e nós sabemos das situações que estão sendo divulgadas e todos nós temos que ter essa precaução, né? A semana do primeiro grupo prioritário está quase acabando. Até agora foram vacinadas cerca de 200 mil pessoas entre idosos, doentes crônicos e servidores públicos. E quem acaba de receber a dose se sente até aliviado. A gente tem que se precaver logo. Estava com medo, assim, de pegar a gripinha, mas a gente tomando a injeção, tá bom. Na última semana, duas idosas morreram logo depois de vacinar contra a gripe. Maria da Conceição Macedo, de 68 anos, passou mal ainda nos ciames do Pedro Ludovico. Ela tinha acabado de receber a vacina. Na sexta-feira passada, já tinha acontecido o mesmo com Maria Batista da Silva, de 71 anos. Ela morreu a poucos metros do posto de saúde do residencial Ville de France. A Secretaria Municipal de Saúde disse que as mortes das idosas não têm nenhuma relação com a vacina. Já saiu o laudo do serviço de verificação de óbito. A primeira senhora, ela morreu também por causas cardiovasculares. E a suspeita também é de um acidente vascular cerebral. E a segunda senhora, a suspeita é de um infarto agudo do miocárdio. Apesar da possível coincidência, a Secretaria Municipal de Saúde disse que a procura pela vacinação não diminuiu. Aqui nos ciames do Pedro Ludovico, por exemplo, não param de chegar pessoas na fila. Por dia, são vacinadas só que cerca de 2.500 pessoas. No posto de saúde, está sendo feita uma verdadeira força-tarefa. A fila é grande, mas o processo está sendo até rápido. Quem chega na recepção já com os documentos é levado direto para a sala de vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina da gripe é feita com o vírus morto. Por isso, não há risco de causar a doença. Toda vacina pode causar algum tipo de reação, mas as reações das vacinas são reações leves. Na maioria das vezes, como dor de cabeça, um mal-estar, uma febre, mas não reações graves. Isso aí as pessoas têm que ter medo da influência e não das reações da vacina. Obrigado. Obrigado.